Item de número 6, processo número 48500-2267-2013, regras de comercialização para aplicação da resolução do Conselho Nacional de Política Energética número 3 de 2013. Relator diretor Julião Silveira Coelho. Por meio da nota técnica 37 de 2013, a Senha e a SRG recomendaram a abertura de audiência pública a fim de colher subsídios à proposta formulada pela CCE de alteração das regras de comercialização a fim de adequá-las à resolução CNP nº 3 de 2013. É o relatório. Procuradoria. Trata-se proposta de regulação da resolução CNP nº 3 de 2013, competência da ANEL do artigo 3º, exercício 14 e 19 da Lei nº 9.427, matéria previamente submetida à audiência pública por força do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427, então a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. A resolução CNP nº 3 de 2013 determinou a CEPAMP o desenvolvimento e a implementação de metodologia de internalização de mecanismos de aversão a risco nos programas computacionais para estudos energéticos e formação de preço, bem como instituir o procedimento transitório, a ser disciplinado pela ANEL, de apuração do PLD e de cálculo do rateio do custo do despacho térmico adicional determinado pelo CMSE. O parágrafo 5º do artigo 2º da resolução define que o custo do despacho térmico adicional determinado pelo CMSE será rateado entre todos os agentes de mercado, proporcionalmente à energia comercializada nos últimos 12 meses, inclusive o mês corrente, e será cobrada mediante encargo de serviços de sistema por motivo de segurança energética. No artigo 3 da referida resolução, foram fixados dois diferentes estágios de rateio. No mês de março de 2013, o custo será rateado proporcionalmente ao consumo médio de energia nos últimos 12 meses, por todos os agentes com medição de consumo do sistema interligado, cobrado mediante encargo de serviços do sistema por motivo de segurança energética. E a partir da primeira semana operativa, de abril, até a implementação da nova metodologia pela CEPAMP, o rateio obedecerá a procedimento especificado no anexo da resolução CNP nº 3. A respeito desse procedimento, sintetizam a senha SRG que, a partir de abril, o custo do despacho adicional será tratado em duas parcelas. Um rateado entre os agentes compradores no mercado de curto prazo, mediante um valor a ser adicionado ao PLD, chamado delta-PLD, e outra rateada entre todos os agentes de mercado mediante encargos de serviços do sistema por motivo de segurança energética. Observam ainda a senha SRG que o incremento no valor do PLD, incremento ex-correspondente ao delta-PLD, será definido pela razão entre a parcela do delta-CPLD e o montante total de energia dos agentes compradores no mercado de curto prazo no período de apuração calculado pela média dos 12 meses anteriores já contabilizados. O PLD final a ser utilizado pelos agentes expostos negativamente no mercado de curto prazo será obtido por meio da soma do PLD com o delta-PLD, limitado ao teto máximo do PLD. E a diferença entre o custo total do despacho adicional de usinas por decisão do CMSE e o montante arrecadado pela aplicação do PLDF será cobrada mediante encargos de serviços do sistema rateada proporcionalmente à energia comercializada nos últimos 12 meses. O PLDF é o PLD final dado pela soma entre o PLD e o delta-PLD. A fim de compatibilizar as regras de comercialização, as ditames da resolução CNP nº 3 de 2013, a CCE identificou a necessidade de que sejam promovidas alterações em 5 módulos, as quais foram lastreadas em diversas premissas devidamente detalhadas na nota técnica 37 de 2013 sem SRG. Ao analisarem as premissas listadas pela CCE, as sem a SRG entenderam que todas estão corretas e deverão ser seguidas quando da formulação algébrica, exceto as seguintes. Os agentes que representam as usinas de Taipu, Proinfa e Reserva entrarão no cálculo do histórico de 12 meses da exposição energética negativa total dos agentes para a formação do PLD final e estarão sujeitos ao pagamento da exposição energética negativa no mercado de curto prazo. O valor remanescente não coberto pela cobrança do PLD final para o pagamento das usinas despachadas por segurança energética e ou ultrapassagem da CAR será rateado proporcionalmente à energia comercializada nos últimos 12 meses por todos os agentes, incluindo os que representam as usinas de Taipu, Proinfa e Reserva. Com relação ao posicionamento da CCE de que a forma de rateio a ser utilizado para o mês de março de 2013 deva ser a regra vigente, dado pelo consumo mensal de energia ao invés do consumo médio de energia nos últimos 12 meses, conforme estabelece o inciso 1º do artigo 3º da Resolução CNP nº 3, Apesar de no mérito concordar com a CCE, por entender se tratar de um erro material e de difícil operacionalização, haja vista a implementação de nova regra apenas para o mês de vigência, com necessidade de auditoria e certificação, torna-se necessário realizar consulta ao CNP para proceder de tal forma que será realizado durante o processo de audiência pública. Nesse contexto, considerada a urgência de aprovação das novas regras de comercialização afirme de permitir sua implementação ainda no mês de abril, entende-se pertinente acolher a recomendação de abertura de audiência pública pelo prazo de 10 dias. Do exposto, considerando que consta o processo em tela, voto pela abertura de audiência pública exclusivamente por meio de intercâmbio documental no período de 4 a 15 de abril de 2013, com o fim de colher subsídios à proposta de alteração das regras de comercialização, a fim de adequá-las à Resolução CNP nº 3 de 2013. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmbio de uma grande diretoria decidiu pela abertura de audiência pública, exclusivamente por intercâmbio documental, no período de 4 a 15 de abril de 2013, com o fim de colher subsídios à proposta de alteração das regras de comercialização de energia elétrica, a fim de adequá-las à Resolução CNP nº 3 de 2013. Próximo item. Tchau. Obrigado.